Abertura A calça dele, que chique, olha, tem aquele negócio Nossa, o coelhinho É, que bonita Nossa, o coelhinho E o coelhinho? Cadê a pantufa? Coelhinho da Páscoa, cadê? Nossa, o coelhinho da Páscoa Três ovos, três ovos, assim Ai, gatinho Coelhinho da Páscoa Que cor ele tem Nicolas, olha Não pode, Nicolas Não pode Que maria, mamãe Que coisinha Ah, que bonito Pode Pode sim, bebê Você não vale nada